Bom dia irmãos, não desanime, não desista, não pare nunca, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa, segundo a crônica 15 e 7. Apesar, irmão, de ter hora para tudo, como disse Salomão, há coisas que você tem que ter em toda hora e a qualquer hora. A exemplo disso é a sua própria vida. Pode ser que haja hora em que muitas coisas lhe faltem, mas não haverá horas para quem não tem vida. Logo, se há hora para alguém é porque este vida tem. Logo, apesar de Salomão dizer que a hora para tudo, ele falou para quem estava vivo. Há determinadas coisas que temos que ter em todo o tempo, como inteligência para as coisas da vida, por exemplo. E uma coisa, irmão, que se faltar em mim ou em você, nós podemos amargar o insucesso. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de ânimo, eu estou falando de coragem, de entusiasmo. Essas coisas, ou seja, a coragem ou o entusiasmo, nós temos que ter sempre. Esse texto que lemos fala sobre o rei Asa, que assumiu o trono depois que o rei, seu pai Abias, rei Abias, morreu. A situação não estava fácil. O povo de Judá havia caído no pecado da idolatria. Porém, Asa era um rei piedoso, que conhecia o Senhor Deus, e tratou de quebrar os altares, destruir as imagens dos falsos deuses. Ele afastou a própria mãe, Maaca, da posição de rainha, porque ela havia feito uma imagem de um falso deus. Asa trouxe de volta a lei do Senhor, como também instruiu o povo a voltar ao deus verdadeiro. Ele fortificou as cidades com muros, torres, portões e trancas. Tinha um exército de 280 mil homens, corajosos, bem treinados e bem armados. Deus abençoou o rei Asa e ele foi um sucesso. Judá agora estava na presença do Senhor. No entanto, um exército com um milhão de etíopes, e eles vieram com 300 cavalos, avançaram contra a cidade de Maressa, no vale de Zé Fatah. E o rei Asa enviou seu exército contra eles e orou ao Senhor pedindo ajuda, porque estava em grande desvantagem. E Deus ajudou. E Asa e seu exército destruíram o exército da Etiópia. Voltando da guerra com o seu exército, cansados, o Espírito de Deus veio sobre Asarias, que usou para falar para o rei Asa. Ele saiu ao encontro do rei Asa e disse que o Senhor estaria com ele na condição que fossem fiéis às suas leis. A fala sobre a negligência do povo em relação à lei do Senhor e falta de adoração, a falta de sacerdotes que ensinassem ao povo a sua lei. E disse que foi por isso que eles faltaram a paz. Eles tinham problemas de todo tipo e de todo lado. Internamente muitos crimes, cidades contra cidades e externamente guerras com outros países. Aí vem a promessa para que Asa e o povo não desanimassem. Porque agora, por causa da fidelidade deles ao Senhor, seriam recompensados com paz. Com esta palavra, o rei Asa criou umas coragens, destruiu as imagens que restavam em todas as cidades de Judá, reconstruiu o altar do Senhor na frente do templo, fez um grande ajuntamento a ponto dos povos de todas as cidades virem a Jerusalém no mês de junho, no ano em que ele completou 15 anos de reinado. E todos adoravam ao Senhor, ofereceram sacrifícios de louvor, juraram adorar somente ao Senhor e o Senhor deu paz a Judá. Não há tempo, irmãos, e nem hora, que nos leve a desfalecer. Somos o povo de Deus. Se compreendermos bem nossa Bíblia, não podemos desfalecer nunca, jamais, desistir nunca, parar nunca. Isso não podemos fazer. Enquanto estivermos na terra, apesar das situações, temos que avançar com coragem, destemor, fé e esperança nas coisas que Deus nos deu. Por isso, não desfaleça do aprendizado. Não desanime de estudar sua Bíblia, de aprender de Deus. Pedro termina a sua segunda carta dizendo, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda de Pedro, 3, 18. A ignorância, irmão, não é para nós. Somos o povo que Deus entregou a sua sabedoria, a sua palavra, a sua graciosa graça. E nós temos que entender isso. Quanto mais conhecermos a Deus, mais fé teremos, porque a fé vem através da palavra. Se lemos a palavra, se estudamos a palavra, se formos dedicados à pregação, ao ensino, isso vai aumentar o nosso conhecimento e a nossa fé. E o conhecimento do Senhor gera confiança. Os inseguros, irmão, nunca alcançam a vitória total. Se você abrir sua Bíblia, bem no centro da sua Bíblia, você irá ler o seguinte. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118, verso 8. Os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os líderes da igreja, em todo o tempo, confessam que suas vitórias contra todo tipo de inimigos sempre estavam na confiança que tinham no Deus que eles conheciam através da palavra. Não podemos negligenciar o conhecimento do Senhor. Não podemos negligenciar a leitura das Escrituras. Não podemos deixar desfalecer a vontade e disposição de ler, de estudar as Escrituras, de ouvir pregações, de ouvir estudo bíblico, de buscar o ensino. Não podemos jamais deixar que isso aconteça entre nós, porque disso depende a nossa confiança no Senhor. A Bíblia que nos ensina a autoridade superior do nosso Deus, ela que nos informa as promessas do Senhor, que são fiéis e verdadeiras. Há um monumento de fé reguido nas páginas das Escrituras, à disposição de todos quanto a leiam ou a ouvem. E por essa confiança imperecível, os antigos alcançaram bom testemunho. Não podemos recuar. A Bíblia diz que Deus não se compraz com o cristão que recua. Mas o justo viverá pela fé. E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. Está querendo desanimar, meu irmão? As lutas aumentaram, tem sofrido muitas perdas. Não desanime, não murmure. Entre na batalha e vá até o fim. Deus está com você. A coroa não é para os que entram na batalha. A coroa é para aqueles que vão até o fim da batalha. Não desanime, lute. Ele vai lhe dar a vitória. Não desanime, não pare de orar. Não desista de orar. Jesus nos exortou a orarmos sempre, por tudo e em todo momento. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus nos conta uma parábola de um juiz rico, mas iníquo. O iníquo é aquele que não respeita Deus, nem seu semelhante, muito menos aquele que são pobres. Mas, se você ler toda a parábola, você vai descobrir que o objetivo de Jesus com esta parábola é nos ensinar a orar e nunca desfalecer. A oração, meu irmão, é o oxigênio da sua alma que se achega na intimidade profunda com seu Senhor, que criou sua alma e recriou. Existe um livro chamado Quando o cristão se ajoelha. O autor é desconhecido, mas ele diz o seguinte, O segredo de toda derrota é o fracasso na piedade e na oração secreta. Paulo sabia disso, por isso ele exortou a igreja de Tessalônica, dizendo, Orai sem cessar. Disse Jesus, Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Deus ouve, meu irmão, todas as nossas e as suas orações e atende a todas. Não deixe de orar. Não desista por causa de tribulações. Primeiro porque Jesus já avisou. Neste mundo tereis aflições. Paulo avisara ao jovem pastor Timóteo, dizendo o seguinte, E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Primeira Timóteo 3 e 12. Enquanto estivermos por aqui, teremos tribulações dentro e fora do nosso contexto. As tribulações devem ser motivo, meu irmão, de inspiração e de confiança no Senhor. Elas nos fortalecem. E com elas, se com elas a gente lutarmos. São os exercícios da nossa alma que a nossa alma vai ganhar paciência, experiência e esperança, já dizia Paulo. As pessoas mais fortes e amadurecidas foram aquelas que foram fojadas na tribulação. Perseverem. Ele já prometeu, Jesus já lhe prometeu vitória a seus filhos atribulados. Diz o Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Jesus sofreu o peso da cruz sem perder a visão do gozo que ele estava proposto. Isaías disse que depois de todo o sofrimento, da sua dor, da sua morte, ele ficou satisfeito por tudo e com tudo que sofreu e realizou enquanto esteve na terra, porque ele recebeu um povo, ele herdou um povo, foi lhe dado um povo particular, zeloso e de boas obras. Você já viu lutas, ou melhor, você já viu vitórias sem lutas? Você já viu alguém pegar salário sem trabalho? Recompensas sem esforço prestado? Então, o cristão é um soldado que está em guerra, porém a vitória já foi decretada. Isso é maravilhoso. Determinado homem de Deus disse, todo o céu que eu incrédulo terá, será na terra. Mas todo o inferno que o cristão experimentará, também só será na terra. Porque depois disso, para o incrédulo, que talvez tenha tido até uma boa vida por aqui, só lhe restará o sofrimento eterno. Mas para o cristão, além do galardão, a felicidade é eterna. Não desanime, meu irmão, se você trabalha para o Senhor, ou na seara do Senhor. Estamos na última hora, disse João, a hora dos profetas já passaram, a hora dos sacerdotes já passaram, a hora dos que estavam antes da cruz já passaram. Estamos na última hora. Perto está o Senhor. Aquele que nos alistou, comissionou, voltará e seu galardão está nas suas mãos, para dar a cada um segundo as suas obras, para dar àqueles que trabalhou com amor, para a glória de Deus. Já está lá no final do Apocalipse dito isso. Trabalhe para o Senhor e não se importe com quem nada faz a não ser criticar. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Aqueles que não fazem nada, vão criticar. Trabalhe para o Senhor, meu irmão, e não se importe se o seu pastor, se o presbítero, se o evangelista, se os oficiais da sua igreja, os diáconos, não valorizarem. Você não pertence a eles. Você pertence ao Senhor. A obra não é minha, a obra não é sua, a obra é de Deus. É para Ele que você trabalha. Não é? Agora observe. O Senhor, e você pode ficar certo disso, Ele valoriza cada segundo que você gasta, ou você investe, na obra dEle. Continue firme. Não é? Perca a coragem. Você será generosamente recompensado. Lembre-se, em Cristo, somos mais do que vencedores. Deus te abençoe. Não perca a coragem. Você não tem motivo para isso. Deus já lhe deu a vitória. Amém. Amém.